Olá pessoal, tudo bom? Bom dia da aula do novo ano, né? Hoje o tema que a gente vai ver é ângulos inscritos, tá bom? Então eu vou botar aqui na tela, na lousa, aliás, ângulos, ângulos inscritos, ok? Então eu vou botar aqui, ó, ângulos inscritos. Ângulos inscritos, ontem, no nosso primeiro vídeo relacionado a esse tema, nós vimos ângulo central, não foi? Inclusive lá no exemplo que eu coloquei na lousa de ângulo central, Então eu vou botar um exemplo aqui, que o ângulo central, pessoal, que eu coloquei, ó, por exemplo, ângulo central, um exemplo aqui de ângulo central, esse aqui é um exemplo de ângulo central, ok? Olha só, vamos supor que a medida aqui é 20 graus, ok? Aqui é x, tá bom? Ou seja, esse espaço aqui é 20, então esse aqui também é 20, ou seja, x é igual a 20, não é isso? Esse é o ângulo central, observe bem aí, o ângulo central. Outra coisa, outro exemplo de ângulo central, por exemplo, fazer um círculo aqui, ó, um exemplo, vamos supor que, aqui, ó, x, é isso? Aqui, eu quero saber o valor desse x, vamos saber o valor desse x, aqui fora é 45 graus, ou seja, 45 é igual a x, ou seja, também 45, tá bom? Bom, esse, ontem, foi o ângulo central. Agora, voltando ao nosso tema ângulos inscritos, vou fazer aqui, ângulos inscritos, ok? Olha só. Ângulos inscritos. Eu vou explicar agora, Pai, a diferença de ângulos inscritos. Nesse instante, eu fiz um lembrete do que era ângulos central. Ângulos inscritos é o seguinte, vou pegar aqui e fazer, ó. O ângulo central, ele sempre começa no centro, ele começa aqui no centro. O ângulo inscrito, ele começa aqui, ó, por exemplo, eu recebi de ângulo inscrito, ó. Ok, ó. Olha só, vamos supor que essa medida aqui, ela é 80 graus, tá bom? Ele tá começando aqui. Diferente daquele outro ângulo, dos dois agora que nós vimos do vídeo, no começo, que é ângulo central. No inscrito, ele começa aqui. Não começa aqui, como central. Ou seja, que toda vez, toda vez que o ângulo escrito tá dessa forma, a primeira coisa que você vai fazer é multiplicar. Por quê? Porque aqui, ó, você vai pegar e multiplicar por dois. Ou seja, esse x, ele é multiplicado 80 vezes 2, que vai dar 160 graus, ok? Ou seja, o valor de x é igual a 160 graus, tá bom? Essa é a vantagem do ângulo inscrito, porque você pega aquele valor e multiplica por dois, tá bom? Então, o valor de x vai dar 160, porque duas vezes 80, duas vezes 80 vai dar 160, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, de ângulo inscrito. Ângulo inscrito. Olha só. Só que nesse caso, aqui vai ser x, aqui tinha 80, fora é x, só que aqui fora vai ser, sabe o quê? 118 graus. Olha só, ela é um ângulo inscrito, aqui é um ângulo inscrito, ó. O diferencial, ó, tá vendo, ó, que ele nasce aqui e nasce aqui, ó, não é ângulo central. Só que o diferencial, aqui, ele me dava o valor desse raio aqui, ó, que é 80. Aqui fora era x. Aqui embaixo, esse aqui é o inverso, ó. Aqui tem o valor, aqui já não tinha, tinha x. E tá me perguntando quem é o valor de x. Ou seja, quando você parte daqui, de 80 pra x, você multiplica, ok? Quando você parte de fora pra dentro, você divide. Aí você vai pegar 180 dividido por 2. Quando tá dentro, multiplica por x, por 2, né? Multiplica por 2. E quando você tá por fora, divide por 2, tá bom? Aí o que que acontece? 118 dividido por 2 vai dar 59, não é isso? Ah, mas quanto é? Basta você fazer disso. Pega 18 dividido por 2 dá 9. 100 dividido por 2 dá 59 graus, ok? Agora, eu vou dar mais outro exemplo aqui, ó, de ângulos inscritos, ok? Simples e prático. Observe bem aqui. Inclusive, foi feito exercício, tá bom, Caís? Na página 132, foi feito exercício, pra justamente fixar, na verdade, da página 137, de 1 a 10, tá bom? Pra gente resolver questões bem relacionadas a esses temas. Agora, pra gente fixar bem, pegar aqui no apagador, vou fazer desse lado aqui, apagar aqui, ó, vou fazer daquele lado. Então, por exemplo, você pega, ó, vou fazer uma circunferência, tá bom? Uma circunferência, nessa circunferência, eu vou dar, vou fazer aqui, ó. Observe bem. Aqui dentro é X, ok? Aqui fora é 50. O que foi que eu lembrei? Lembra? Se eu, tá isso, por exemplo. Se eu parasse o vídeo agora, você conseguiria fazer esse exercício? Conseguiria, né? Como foi que eu disse? Quem tá dentro, você multiplica. Quem tá fora, você divide, né? Isso? Por quem? Por 2. Esta é escrita. O escrito, ele nasce aqui no cantinho, ó. Tá bom? Existe formato de escrito desse formato aqui, ó. Mostra aqui, ó. Às vezes, ele pode estar desse jeito aqui, ó. Tá bom? Aqui, vamos supor que aqui é 20 graus. Às vezes, ele pode estar desse formato aqui, ó. Ó, por exemplo. Ó. E aqui, se 20 graus. E aqui fora, X, ó. Tá vendo? Pode estar desse jeito aqui. Tá bom? Agora, nesse caso aqui, ao jeito que ele tá, X, né, ó. X igual a... Vamos lá. 50 dividido por 2 vai dar quanto? 25 graus. Ou seja, se X é igual a 25 graus. Ok? Então, o termo que a gente viu foi esse mesmo. Ângulos escritos. Tá bom, Thaís? Inclusive, eu tô lá na plataforma e tô no WhatsApp. Qualquer coisinha, pode mandar dúvida aí, tá bom? De ângulos escritos. Ontem foi ângulos central, né? Que é justamente o que eu botei agora no começo do vídeo. Pra você entender. E ângulos escritos, que é o que nós estamos vendo hoje, tá bom? Já botei aquele reforço de ontem. Hoje, uma ideia do vídeo de ontem. Agora, já pra justamente cair a ficha. Dessa diferença de ângulos escritos e ângulos central. Ângulos central sempre começam do meio, né? Os raios começam aqui do meio. Tá bom? É assim e assim. E ângulos escritos, nesse formato aqui, nesse formato aqui, tá bom? Ele começa sempre, ó, do cantinho aqui, tá bom? Ó, os raios. Dessa formato. Então, essa é a diferença. E os exercícios já estão lá. Foram feitos 10 exercícios, tá bom? Fui mandado em PDF, justamente pra isso. Aí, qualquer coisa, eu tô aqui até as 11h30, justamente pra poder facilitar aqui o entendimento. Tá bom? Obrigado e uma boa tarde. Bom dia, aliás. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.